Olá, eu sou Márcia Cristina da BNT, na BNT eu sou gerente de planejamento e projetos e em nome da BNT eu agradeço bastante o convite da SEBIC para nós estarmos aqui nesse momento e em particular agradeço pela oportunidade da BNT ter me indicado, então os que me conhecem sabem que eu já estou há algum tempo lidando com a normalização brasileira, eu sou engenheira eletricista de formação e vim para a BNT em 1987 para começar a trabalhar com normalização para a construção naval. E de lá para cá a construção naval, como vocês sabem, não foi muito à frente no Brasil e eu então fui, passei a BNT trabalhar na gerência e desde então venho acompanhando o processo de normalização e por conta disso nós vamos então compartilhar essa experiência de algum tempo trazendo para vocês o modo como a gente vai participar desse processo. Bom, nossa agenda começa com a demanda por normas e então nós vamos ver como demandar um documento, como é que a gente faz, depois vamos abordar diretiva 2 alguns tópicos e as partes mais importantes que a gente precisa chamar atenção para os normalizadores. Vamos falar sobre a consulta nacional, como a gente faz, onde acessa, como devemos nos posicionar durante essa etapa do processo, o Live Link, como que é, o que é a ferramenta, para que que a gente usa ela e depois o Conexão DT. Então, para começar, a gente precisa contextualizar por que o processo tem que ser assim. Fica sempre essa pergunta e às vezes a gente, algumas pessoas acham que a gente tem uma caixinha de maldades lá na BNT e que a qualquer momento a gente abre e eu vou tirar essa maldade aqui para poder atrapalhar ou dificultar a vida dos normalizadores. Mas não é isso. Primeiro o processo é assim porque ele tem que seguir alguns ritos e aqui no Brasil a gente começa com isso em 1973 quando é criado o CIMETRO, que é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que reconheceu a BNT como Fórum Nacional de Normalização. Então, a partir daquele momento, a BNT já existia desde 1940, mas a partir daquele momento a BNT passa a ser o organismo onde todo o processo de normalização brasileira tem que estar vinculado e rastreável. Depois disso, nós vimos em 1990 dois grandes fatos. A abertura de mercado, quando a gente teve com o então presidente Fernando Collor de Mello abrindo as nossas porteiras e o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe também o reconhecimento da BNT como os parâmetros técnicos a serem também atendidos na ausência de alguns documentos de nível nacional. Então, a gente vê. Desde 1973 a gente já vinha trabalhando a BNT com esse processo, estabelecendo as normas. 1980 foi uma década muito boa para a normalização brasileira. A gente fez bastante documento e sempre trabalhando com esse mesmo processo. Demanda, grupo de especialistas, elabora texto, vai para uma consulta, consulta outras partes, analisa o resultado dessa consulta e depois volta dessa análise, tudo ok, publica a norma. Isso é assim no mundo todo. Todo normalizado do outro, trabalha dessa forma, não tem como fugir. Mas a gente viu em alguns momentos outras coisas acontecendo que fizeram com que a gente mantivesse o nosso processo atualizado. Então, em 1992, vem uma resolução, duas resoluções do Comento, que dizem assim, Olha, o Brasil tem que começar a se inserir na normalização internacional. Então, por conta disso, a BNT precisa trabalhar em especial com a diretiva da ISO de fazer norma. Então, ali começa, a partir de 92, essa mudança de inserção de novas ferramentas, de norma de fazer norma e, no caso, a diretiva. Na época era uma diretiva 3, depois passou uma diretiva 2, que é a que a gente segue hoje. E aí, para a nossa felicidade, nós aqui tínhamos feito tudo isso. A gente tinha começado, em 73, a já juntar num sistema só todas as ferramentas ditas tecnologia industrial básica, que é metrologia, normalização, regulamentação técnica, avaliação da conformidade. A gente já estava com o país com essa ideia de que essas atividades são fundamentais para o desenvolvimento. E a gente vê, em 95, quando vem a criação da OMC, com acordo sobre barreiras técnicas, que eles, então, reconhecem tudo isso. E eles têm como objetivo é facilitar o comércio e a comunicação e evitar aquele tratamento discricionário para os países em desenvolvimento. Então, eles estavam querendo alavancar o desenvolvimento global com base em normas técnicas. Então, há o reconhecimento da normalização técnica como instrumento de resolução de disputas e para facilitar, evitar aqueles grandes problemas de entraves de mercado que antes a gente via acontecer disfarçado. Primeiro eram barreiras tarifárias e logo depois eles começaram a colocar requisitos técnicos para evitar a entrada dos países em desenvolvimento no mercado global. E aí a OMC chega, então, com esse acordo e vai e coloca no seu anexo um código de boas práticas em normalização. E aí, quando a gente lê esse código, o código que é lá o anexo desse acordo, a gente vê que tudo o que a gente fazia já era o que a OMC estava precisando que a gente fizesse. Tanto que a OMC avisou para os países e falou assim, porque a OMC quem participa é governo. Então, o governo brasileiro, por exemplo, foi lá e aceitou esse acordo. E eles dizem nesse acordo que estimula que os organismos nacionais de normalização dos países assinassem também a aceitação desse acordo. E nós, então, a BNT, e para a nossa felicidade, como a gente já vinha trabalhando isso há algum tempo, nós já éramos o Fórum Nacional de Normalização, para a gente foi muito fácil. Porque o processo adotado aqui no Brasil já atendia a tudo que estava solicitado lá no anexo. Coisas como, por exemplo, colocar em consulta um prazo mínimo de tempo de consulta. Então, é importante a gente pontuar dessa forma, para que a gente entenda que nós temos que trabalhar seguindo também alguns critérios e algumas exigências de alguns procedimentos. E, por isso, nosso processo pode, por vezes, parecer que é um processo burocrático, chato, para que isso? Nós temos uma razão para isso e, em termos de resoluções e de marcos legais, está aqui algumas das referências do porquê o processo tem que ser assim. Então, dito isso, vamos ver por que que esse processo tem que seguir essa escadinha desse tamanhão todo. Então, a gente começa aqui nesse monte de siglas e números, e aí também foi uma coisa que a OMC, lá o Código de Boas Práticas, dizia o seguinte, você não só deve aderir à norma de fazer norma diretiva, como também passar a trabalhar com os fluxos, com os estágios, seguindo, aderente ao que a ISO e a IAC trabalham. Então, nós adotamos esse fluxo com os códigos de estágio e a gente começa, então, aqui da demanda, depois passa para um novo item de trabalho, divulgação, elaboração, e a gente vai olhar, em particular, agora, os dois iniciais aqui, o 00, 10 e o 20. E aí, vem a questão do como demandar. A demanda, ela pode ser feita por qualquer pessoa, qualquer um pode entrar e demandar. É muito fácil, tem que entrar ali pela, vai no site da BNT, tem lá no site principal, tem o, na normalização, na aba normalização, aí vai elaboração e participação, e aí vem à direita como se elaboram as normas e o como participar. Indo no como participar, a gente vai para uma outra tela, onde vem, vocês vão ver dessa forma, e tem um link, nesse link, quando vocês clicarem, vai abrir um formulário, que tem que ser preenchido online, com uma série de informações que são básicas e altamente necessárias para que nós possamos fazer a nossa análise interna. Então, assim, ó, a gente, nessa, na análise e qualificação da demanda, a gente, quem pode demandar? Primeira questão, demandante externo ou interno? O externo vem por esse formulário, o interno vem do próprio comitê. Você, que já é um membro da comissão, que já participa de alguma comissão de estudo, você percebe a necessidade de elaborar uma determinada norma, leva lá na sua comissão, com o coordenador da comissão, informa e sugere e leva para os membros da comissão, vai todo mundo olhar e ver, não, realmente precisa dessa norma, e aí vai ser, nesse caso, uma demanda interna, vai ser um demandante interno. Se não for, você está chegando agora, ou você tem uma necessidade de demandar de um assunto que não é da sua comissão, é de outra comissão, mas é preciso, você percebe que tem essa necessidade, entra no nosso site, segue aquele caminho, como vocês viram, e vai lá no link e preenche esse formulário com um monte de peruna. Mas que coisa chata é essa de preencher formulário? Que troço chato é esse? E aí eu vou mostrar o porquê. E ele é fundamental para a gente por isso aqui. A demanda, a gente precisa responder, saber exatamente aquilo que é necessário. Por quê? Nós estamos falando de uma máquina de fazer norma brasileira, a gente vai mexer com um monte de gente, a estrutura que a gente precisa para mover e fazer a norma brasileira tem que resultar em algo que seja efetivo e de interesse da sociedade brasileira. Então, a gente vê algumas demandas que surgem, vêm para a BNT, elas são importantes, mas a primeira coisa que a gente vê e pergunta, se o assunto é objeto de patente. Tem casos que a pessoa na hora fala, não, mas já está quase saindo. Babou, não vai fazer. Porque se o produto é patenteado, ele tem um dono, aquele processo tem um dono, aquele jeito, o como fazer, tem um dono. E a norma brasileira é para todo mundo. Então, se você tem o seu produto patenteado, você não vai querer abrir para qualquer um fazer, normalmente não quer. O que as pessoas costumam procurar, quem tem patente, é porque quer botar o produto no mercado e atrelar o seu produto a uma marca de uma norma BNT, acaba dando para ele, abre o mercado. Então, as pessoas procuram nessa intenção de querer divulgar o seu produto. Então, a primeira coisa que a gente pergunta, tem patente? Tem ou não tem, ou está perto de ter, ou é um assunto que é só seu? Desculpa, nós não podemos fazer norma, porque a norma tem que ser algo que seja realmente para todo mundo. E aí, ok, não tem patente. Vamos, então, para a etapa seguinte, vamos olhar e ver se a norma é para um produto, se é para um serviço, para uma qualificação de pessoas, se é sistema, o que a gente está querendo com aquela norma, qual é o objetivo daquela norma. A partir dali, a gente vai olhar, então, o que se deseja normalizar. Se é uma terminologia, se é um ensaio, se é um requisito. Então, com isso, a gente já está criando uma massa crítica de elementos para poder ter uma noção, mais ou menos, do que vai acontecer no final. Que norma brasileira será essa? Então, logo depois, a gente vai para uma outra pergunta crucial. A demanda, essa tecnologia, dessa demanda, é uma tecnologia consolidada? Já está sendo utilizada no país? Muitas vezes, não é. Então, a gente precisa ter a tecnologia consolidada. Nós tivemos uma situação, uma vez, de uma comissão que começou a trabalhar num ensaio, era um ensaio de branqueamento de uma gase para atadura ortopédica. E eles queriam fazer, tinham que fazer esse processo, porque essas ataduras eram feitas com, eles colhiam embaixo das máquinas textas, catavam ali o que sobrava da máquina para juntar e fazer aquela, montar aquela fibra. E não era raro encontrar pelo de rato, asa de barata, coisas desse tipo. Então, era necessário, eles viram que era necessário ter um processo, que eles chamaram de processo de branqueamento, para limpeza desse material, antes de começar a fazer a tal da gase para atadura. E eles começaram a trabalhar. E aí, de repente, procuraram a gente lá no núcleo central e falaram assim, olha, tem alguém que foi, patenteou esse método. E aí, se o método está patenteado, a gente não pode, não pode estar na norma. E aí, eu fui perguntar, tá, mas como é que é essa tecnologia? Não, não, nós estávamos definindo a tecnologia na mesa de reunião. Acabou. Não pôde sair a norma brasileira daquele método, perderam aquele método, tiveram que começar a estudar, cada um na sua empresa, estudar para depois que eles começaram a fazer, aplicar o método, ver que funcionava, trazer, então, a BNT para a gente fazer a norma. Porque a norma, você já tem que ter certeza que aquele é o caminho, que já está experimentado, que aquele é o jeito certo. Isso foi muito abordado aqui no seminário passado. A gente viu aqui, a exposição, o Lídio, principalmente, ele chamou bastante atenção disso, dessa importância de já seguir um caminho que está já montado e que você sabe que vai chegar a um lugar certo. Então, sem ter isso, não dá para a gente trabalhar a normalização. Não dá para você escrever como norma aquele documento. Se existe interesse em certificação ou se já é certificado. A gente sempre tenta olhar, porque aí nós vamos atrás de ouvir a opinião dos certificadores. Eles vão ser membros interessantes para estar com a gente, para participar na hora de nós qualificarmos as partes interessadas. E aí, outra análise. Se tem legislação sobre o assunto. Qual é? Quem regulamenta? Tem alguma regulamentação? Se já tem alguma legislação? Às vezes, tem a legislação. E aí, a norma, quando a gente olha lá em cima e vê que o que estão querendo fazer é algum requisito de algo que já vai estar na lei. Não pode sair a norma. Ah, mas é uma norma para complementar uma legislação. Tem uma legislação que menciona, inclusive, que ela deve seguir as normas da VNT. E a legislação, ela não vai em todos os aspectos. Então, é preciso que tenha uma norma para ajudar. Às vezes, no ensaio, no modo de ensaiar. Por exemplo, as questões de alimento. Às vezes, tem resolução que fala, o alimento não pode ter tanto de salmonella. Mas não diz como que você vai ensaiar, fazer aquela análise. Então, ter uma norma é fundamental. Para que você possa garantir que todos, no Brasil inteiro, irão trabalhar com aquele ensaio da mesma forma. Depois, e aí vem uma pergunta que a gente sempre procura saber. Qual é a dificuldade enfrentada pelo setor? Porque nem sempre é a norma técnica que vai resolver. Nós tivemos uma situação de um fabricante que nos procurou. Ele era o único fabricante no país. Só ele fazia aquele produto. E aí, em princípio, a gente já diz assim, só tem um fabricante e não dá para fazer a norma. Dependendo do que é, dá para fazer sim. A gente só vai ter a parte do produtor, vai ficar carente de outras opiniões. Mas pode ser que a gente tenha muita dúvida por parte do consumidor. E o consumidor precisa ter algo onde ele possa apresentar a opinião, ter a necessidade dele avaliada. Então, ok. Então, quem são seus consumidores? O Brasil inteiro não tinha um consumidor específico. Não tinha uma organização. A demanda era por cartas de baralho. E a empresa, nós só temos uma empresa fabricante no Brasil. E aí, quem é o consumidor? Não tem um consumidor, claro. Se nós aqui ainda tivéssemos cassinos, ah, os cassinos poderiam vir com alguma opinião da carta estar mais fina ou estar mais grossa e tal. Mas não era o caso. E aí, eu perguntei, qual é o problema de vocês? Nosso problema é pirataria. Ah, desculpe-se na norma técnica que resolve. Quem vai resolver esse problema é a polícia, não é a BNT. Então, por vezes, a normalização é procurada, nós somos procurados, somos demandados, mas sem ser efetivamente a norma técnica que vai ajudar a resolver o problema que o setor está enfrentando. Então, a gente tem que sempre avaliar. E na definição de normalização e norma técnica, e vocês viram, o Fernando mostrou também no último seminário, ele falou, e vocês viram lá a definição, que é para problemas existentes ou potenciais. A gente tem que ter um problema existente. Tem que ser para algo que é comum e repetitivo. Então, a gente tem que estar sempre preocupado. E olhar se esse problema se encaixa naquilo que a definição de normalização nos traz, e de norma. Nem sempre cabe. E não para. Tem mais coisa para ver. Quanta coisa a gente tem que fazer. A identificação e classificação das partes interessadas. Nessa hora aqui, é importantíssimo a gente sabê-lo. Que norma, para quê, para quem, por quê. E aí a gente vai olhar. Antigamente, nós trabalhávamos com aquele conceito de produtor, consumidor e neutro, e a gente viu que isso não acomodava todos os interesses. Mas isso era necessário numa etapa antiga, onde havia votação de documento em comissão de estudo. Isso foi abolido. E para a gente poder acabar com isso, então hoje, norma brasileira só sai se tiver consenso. Se não tiver consenso, não vai sair. E aí ficou fundamental a gente botar os grupos de partes interessadas claramente identificados. Então, por isso, hoje, essa identificação e classificação, ela leva em consideração tudo isso, o que é, para que é, como se vai trabalhar, para poder dizer e separar alguns, os grupos, para ficar mais evidente, quem realmente são as partes interessadas ou afetadas por aquela norma, que serão afetadas pela norma. Eu lembro que nós tivemos muita dificuldade quando surgiu a norma de desempenho, isso já há alguns anos, e ficou bem confuso, porque a norma era muito extensa, muito assunto, e na hora, quando via, tentava botar produtor, consumidor e neutro, a gente não conseguia vestir todo mundo ali, e depois, dentro de cada classe, haviam interesses divergentes, então, não dava nem para dizer que, ah, pode ser, naquela época de, ah, pode vir a opinião só do produtor, um posicionamento do produtor, um do consumidor e um dos ditos neutros, não fechava, porque, quando você via, na classe de produtor, você tinha várias áreas de interesse ali, tinha muita gente interessada, e, às vezes, ali dentro, já tinha conflito, um queria uma coisa, outro queria outra, então, a gente nunca que conseguia fazer, nós tivemos que mudar, prever um novo modo de fazer aquela votação, se fosse necessária, então, deu bastante trabalho, e aí, a experiência mostrou, que, votação, é a declaração da incompetência nossa, de buscar o atendimento, ao que deve, efetivamente, ser feito, então, eu costumo brincar, eu falo, é um certificado da nossa ignorância, votar dentro de comissão, então, por isso, nós lutamos bastante, e o processo mudou, não o processo mudou, a gente mudou alguns procedimentos, para acabar com isso, porque, votação tem vencedor e tem vencido, e não é isso que a gente espera com a norma, a norma tem que ser, para benefício de todos, e, muitas vezes, 99% das vezes que a gente viu necessidade de votação em comissão de estudo, no ano passado, era por interesses comerciais, não eram por interesses técnicos, então, a gente viu que, pela discussão técnica, a gente consegue chegar a um acordo, não chegamos a um acordo, não podemos ter norma, esse é o resultado, da ausência desse acordo geral, que vem a beneficiar a todos, a norma não deve sair, porque nós não podemos dizer, que só um determinado grupo, que é o que está favorável, que aquela norma saia, é que saiu o vencedor, e que ele é que vai ter, os seus interesses atendidos, então, por conta disso, a gente, hoje, não votamos, vocês não podem votar, se tiver alguém, alguma comissão ainda, porque são muitas comissões, a BNT tem mais de 700 comissões em atividade, por vezes, e nós não estamos em todas, com certeza, então, vocês têm que nos ajudar, nesse trabalho, os normalizadores, que estão vivendo as comissões de estudo, têm que nos ajudar com isso, e se tiver alguém querendo votar, opa, não, peraí, que o procedimento interno, não prevê votação, prevê o consenso, ah, como vai atingir o consenso, vamos continuar ensaiando, vamos continuar vendo a experiência, vamos estudar mais um pouquinho, mais uma, se for tecnicamente, vai chegar a esse final, e a gente tem a norma, e nessa hora, é importante a gente ter, as classes de interesses, claramente pontuadas, então, hoje, quando chega a demanda, a gente faz essa classificação, então, ela é bem mais ampla, do que antes, eram aqueles três, com que a gente, tradicionalmente, trabalhava, e aí, nós fazemos um mailing, de partes interessadas, e a gente cata, o máximo possível, que a gente consegue, com gente que a gente conhece, e vai atrás de, o Mr. Google, nos auxilia bastante, e a gente monta esse mailing, para tentar atingir, o máximo possível, de pessoas, que no Brasil, sejam potenciais, interessados naquele assunto, ou relacionados àquele tempo. Procuramos saber, se tem um texto base, ou se tem alguma proposta, de alteração, de alguma norma existente, a gente procura ver, isso para ajudar, existência de normas ISO e EC, ou de alguma norma regional, que é da SEM, Senelec, a norma europeia, ou alguma norma estrangeira, que é a norma estrangeira, em normalização, não sei que, muitos sabem, mas, é sempre bom lembrar, norma internacional, é ISO e EC, porque, todo país, pode ir lá, e participar, norma estrangeira, é a nacional, no país, então, a norma brasileira, quando chamada, lá na França, vai ser dito, uma norma estrangeira, por quê? Porque é aqui do Brasil, a mesma coisa, a norma francesa, ela para nós, é uma norma estrangeira, então, a norma nacional, de outro país, para nós, na normalização, é dita norma estrangeira, e, a gente tenta ver, para evitar reinventar a roda, a gente vai, então, atrás do que já existe, sobre o assunto, aí, passando para a identificação, de comitê técnico, algumas vezes, existe o comitê, aí, ótimo, facilita a nossa vida, a estrutura, para abrigar, aquela demanda, está pronta, e a gente olha, tanto o que existe, como outros, que têm interface, com aquele assunto, não existindo, aí, a gente precisa, é, trabalhar essa demanda, um outro ponto de vista, que é, a criação, de uma estrutura, e aí, vai ser de uma comissão, de estudo especial, ou de um comitê brasileiro, ou até mesmo, de uma comissão, de estudo, dentro de um comitê brasileiro, o fato é que, toda demanda, para ser abrigada, ela precisa ter, uma comissão, no mínimo, uma comissão de estudo, na BNT, para esse assunto entrar, ele, tem que prever, na estrutura, esse núcleo, onde o tema, vai ser tratado, tá, e aí, no final, a gente elabora o relatório, com esse resultado, e aí, definimos a proposta, de encaminhamento, bastante coisa, né, e aí, essa atividade, é feita, na nossa gerência, de planejamento, e projeto, e aí, depois dessa análise, a gente, ok, a demanda, vai adiante, realmente, legal, vamos ter uma norma brasileira, desse assunto, esperamos ter, a gente solta um comunicado, é um e-mail, que vai com essa carinha, para vocês, então, quando aparecer isso, por favor, não deletem, deem uma olhada, vejam, o que é, e a gente chama, normalização e movimento, o que é, mudou alguma coisa, nesse caso aqui, a gente criou, uma comissão de estudo, foi a criação de uma estrutura, porque, com certeza, essa estrutura, é para abrigar, algum outro tema, a gente sempre, vai informar, para vocês, quando a gente estiver, criando, algum, núcleo novo, alguma estrutura nova, para vocês saberem, para poder participar, então, isso aí, é um e-mailing, que ele é gerado, usando, uma base de dados, que é interna, da BNT, então, a gente pega, desde pessoas, que compraram normas, desse assunto, dos outros comitês, que tem interface, dos associados, de algumas partes, que nós temos, então, tem vários lugares, onde a gente busca, e hoje nós temos, está, finalmente, de construção, uma base, de partes interessadas, uma BDPI, como nós estamos chamando, então, hoje, toda vez que tem, para a gente conseguir, ampliando cada vez mais, sim, quem está no Live Link, também recebe, a gente também coloca, aqui nessa BDPI, para receber, esses e-mails, e aí, ok, já tem a estrutura, tudo bem, instalou, se for o caso, instalou a comissão, se não, o tema foi para lá, a demanda foi para lá, por uma norma nova, vamos supor, e aí, é quando chega a hora, de registrar, o novo item de trabalho, até, um tempinho aí, o ano passado, a gente não tinha, ainda instalado, essa questão do NIT, que é esse registro, do novo item, ele, apesar de, como eu falei, a gente perseguir, o processo internacional, de fazer, e lá já ser feito, há muito tempo, a gente, então, conseguiu implementar, isso agora, então, o NIT, já está funcionando, a gente faz, essa análise, olha, porque, muitas vezes, acontece, vem a norma, de uma comissão, e eu falei, nós temos mais 700, comissões trabalhando, todo mundo querendo trabalhar, todo mundo querendo fazer a norma, e aí, vem a norma de um, só que aquela norma, interfere, em outra estrutura, às vezes, a pessoa esquece, que eles, não tem, dentro da estrutura, o poder de fazer aquilo, naquela comissão, então, acaba, interferindo em outra, e aí, nessa hora, dessa análise, a gente, a gente olha isso tudo, ok, valeu, tá bom, vamos, então, para a divulgação, aí, a gente, novamente, pega, para aquelas partes interessadas, todas, a gente faz uma divulgação, por esse sistema interno, que nós temos hoje, na BNT, que se chama, GEP, que é um, de gerenciamento, de projetos, desde a hora, que entrou aquela demanda, que a gente recebeu, daquele formulário, ele entra nesse sistema, e ele vai até o final, esse sistema, vocês viram, o Matosinhos mostrando, que está integrado, lá no portal, quando vocês têm um número, que olha, e vai lá, ele remete, do portal de vocês, excelente portal, remete para o nosso, na aba de projetos, e ali, você vê, como é que está o encaminhamento, como é que está andando, é por meio, desse gerenciador nosso, que as informações, vão para lá, então, nessa hora, a gente busca, com essa divulgação, engajar o máximo possível, de pessoas, para evitar, coisas como no passado, nós víamos, chegou uma vez, uma norma, para publicação, era uma norma, desses cones, de borracha, de sinalização, e, a pessoa, ela já estava, a norma, tinha vindo, para publicar, já tinha passado, consulta, tudo bem, e eu recebi um e-mail, de uma pessoa, questionando, na época, eu era gerente do processo, dizendo que, ele era, o maior fabricante, daquele produto, e não tinha sido comunicado, daquele, da elaboração, dessa norma, e aí, a gente foi, na secretaria do comitê, tentar ver, se realmente tinha, e nós não tínhamos, não tínhamos registro, de convocação, daquela empresa, e aí, colocando no Mr. Google, a empresa aparecia, realmente, era a primeira que aparecia, então, realmente, era uma empresa, que merecia ser ouvida, e aí, nós tivemos que voltar, com o processo, que já estava, uma norma quase publicada, voltou, para texto base, para conseguir, ouvir, aquela outra parte interessada, que não tinha sido convocada, então, graças a Deus, esse tempo passou, hoje, nós temos, essa maravilha, de internet, para nos ajudar, e, por meio dela, a gente tenta, colocar o máximo possível, de informação, e divulgar, o máximo possível, sobre o assunto, então, de novo, a gente manda, um outro alerta, então, por favor, não reclame, toda hora, chega um e-mail, aqui, dessa BNT, mas, é com essa intenção, tá gente, é para, cada vez, chamar, e agregar, mais pessoas, para o nosso processo, então, essa telinha, ela, o e-mail, vem, assim, é, aí, ele vai te falar, qual é o prazo, que se pretende, começar, aquele estudo, sobre o que, que é, para que, que é, quando aconteceu, e se você quiser, mais informação, alguma, participar, alguma coisa, manda, para o e-mail, e a gente, dá o encaminhamento, isso tem sido, é uma felicidade, muito grande, para nós, ver, a cada e-mail, de NIT, divulgado, o retorno, que a gente tem, é, é muito legal, muita gente, nós conseguimos engajar, na partização, a partir, dessas, é, medidas, que a BNT, passou a tomar, em termos de divulgação, bom, e aí, também, aproveitando, no último, boletim da BNT, que é esse, que está no ar, agora, vocês entrem lá, por favor, na página da BNT, rola a página, lá o portal, lá no final, tem essa carinha aí, vocês vão achar, um artigo, que nós escrevemos, sobre como demandar, a elaboração de normas, então, ele está lá, mas, isso que eu falei, então, é mais um local, para vocês encontrarem informações, de como, é, demandar, e agora, que vocês já estão, especialistas, sabem direitinho, como a gente vai analisar, caprichem no formulário, na hora de mandar para a gente, tá, então, é, depois daquilo ali, aí, o NIT aprovado, ok, divulgamos, um monte de gente já falou, que quer participar, e a gente vai, para a elaboração do texto base, aí, entra, o estágio 30, é o estágio, na comissão de estudo, é quando começa, a normalização, por excelência, como a gente diz, é aí, que a gente vai ver, realmente, a normalização acontecer, e funcionar, é aí, que a gente começa, a sentir a temperatura, do tema, quando a gente vê, sala muito cheia, reunião que tem que ir, para o auditório, é, a gente começa a sentir, então, a importância, daquele documento, para o Brasil, o quanto aquele documento, é necessário, e aí, é, outros nem tanto, às vezes, ele é um documento, muito necessário, ele precisa muito, e a gente tem uma salinha, com meia dúzia de pessoas, para nós, na BNT, não importa, todos, os documentos, serão tratados, seguindo, o mesmo processo, e com o mesmo carinho, que nós damos a todo, qualquer um, então, aí, no 30, começa, realmente, o nosso trabalho, e aí, a gente vai, para a famosa, diretiva 2, tá, na diretiva 2, que é a nossa, norma de fazer norma, o que que ela, faz, a gente, ela vai te dar as regras, e o escritório, para poder tirar aquilo, tudo que a gente tira da cabeça, e joga na mesa, para escrever, e botar no papel, tem que ter uma ordenação, tem que ter uma arrumação, e, e, a diretiva 2, ela vem, para fazer com que, é, facilitar a vida, dos normalizadores, dando algumas regras, do como, trabalhar, e aí, por que usar a diretiva, então, a gente tem, como, vamos dizer, o marco legal, aquelas resoluções, do cometo, que eu falei, desde 1992, que eles disseram assim, a BNT, deve seguir, a normalização internacional, particularmente, as diretivas, que na época, era 3, depois virou 2, particularmente, a diretiva, então, a gente, desde então, vem trabalhando, e tem que seguir a diretiva, por isso, é uma das informações, o código de boas práticas, da OMC, também, então, trabalhar com diretiva, é, é algo que já tem essa orientação, e a gente tenta aderir, ao máximo, a diretiva da ISO, para fazer com que, você, depois, qual é a vantagem disso? Depois, quando você pega, uma norma brasileira, ela está estruturada, tal como a norma internacional, a hora que você precisar pegar, uma norma internacional, vamos supor, que ela não esteja ainda, adotada aqui, a norma está só lá, no inglês, a norma da ISO, e você precisa, trabalhar com aquela norma, quando você pega a norma, e você bater o olho, você vai ver ali, o mesmo jeito, de escrever norma, e da apresentação de norma, como a gente está trabalhando aqui, então, essa é a, para mim, é a grande vantagem, de trabalhar com a diretiva, e depois, a gente vai ver, na hora de entender, o porquê, das formas verbais, o porquê, isso é importante, para a aplicação, e aí, a diretiva, ela traz, como os princípios gerais, e aí, a gente começou, a trabalhar com isso, lá, desde, a partir de 92, em 93, a gente, na BNT, já estava mudando, para essa diretiva, porque, a diretiva, então, ela tem, as prescrições, elas, o objetivo, é que o documento, que a norma, seja escrita, com prescrições, para facilitar o comércio, e a comunicação, então, a gente, precisa, ao escrever o documento, lembrar, que, ele vai, entrar no mercado, e ele vai ter que, facilitar, a sua aplicação, para melhorar, o nosso comércio, e lá, a gente, começou a aprender isso, com a OMC, em 95, que é a questão, da abordagem, do desempenho, e, a Constituição Civil, foi o setor, que mais rapidamente, entendeu isso, e começou, a trabalhar com isso, tanto que, essa norma, de desempenho, da Constituição, a gente, na Beneteira, falou assim, a norma, de desempenho, isso, como sinônimo, da 15, e 575, que, é a norma, essa, referência, para nós, e, o que, que foi esperado, o que é esperado, com essa abordagem, do desempenho, é, evitar, a norma, dizendo, como fazer, mas sim, do que fazer, e, isso, vem, com a ideia, da, da normalização internacional, porque, aí, você tem, assim, ó, é, você tem, às vezes, numa comissão, num, lá, na ISO, você tem, Estados Unidos, a gente tem, é, Brasil, vai ter, Alemanha, vai ter, Cazaquistão, vai ter, Moçambique, talvez, ou seja, tem gente da África, tem gente, de vários continentes, e, a norma, então, ela tem que, é, privilegiar, o que precisa ser feito, quer dizer, você pode falar, que é para abrir um buraco, na norma, vai dizer, que tem que abrir um buraco, se o cara falar, que, ah, tem que ser, com equipamento, X, que vem, que cava e tal, mas, lá, em outros lugares, pode ser, que seja, um monte de pessoas, com uma, com uma ferramenta, uma picareta, cavando e tirando, num cesto, então, a gente precisa dizer o como, só precisa dizer o que, nós temos uma norma, na BNT, que tem um exemplo claro, e isso até é legal, vocês verem, tem um, lá no nosso site, tem uma parte do, um link, para um portal, das micro e pequenas empresas, e a gente fez vários vídeos, com casos de sucesso, então, são, são pequenos, negócios, as pessoas falando, a importância da norma, para eles, e tem um caso, que é clássico, vocês podem assistir lá, é um que fala, é uma pizzaria, e um buffet, lá em São João del Rei, e aí, eles vão contar, que, quando eles foram fazer, a aplicação da norma, a norma de segurança de alimentos, eles ficaram preocupados, que o Sebrae chegou lá, falando para ele, ó, você é bom para aplicar, para o seu negócio, e tal, eles ficaram com medo, e aí, resolveram, não, vamos investir nisso, vamos fazer, vamos enfrentar, e aí, quando chegaram lá, num determinado item, estava escrito, resfriar o alimento, em tanto tempo, tinha que resfriar rapidamente, o alimento, e aí, nas grandes empresas, isso é feito com equipamento, mete lá no equipamento, e o equipamento, vai fazendo, equipamento caríssimo, como que eles fizeram, eles colocaram, garrafa pet, bota água, congela, mete lá no freezer, quando termina de fazer a massa, tira aquela garrafa, enfia lá na massa, e resfria a massa, no tempo que a norma pede, a norma não disse, o como fazer, porque se a norma dissesse, que era o como, com aquele equipamento, que é a gente, usar a norma, a diretiva, e principalmente, fazer o planejamento, de uma estrutura, que a gente consiga, publicar o documento, no tempo razoável, porque imaginem vocês, se a norma, de desempenho, tivesse sido, toda feita, numa exemplar só, numa parte só, ali já foi de cara, uma sacada, vamos separar, não só, porque são temas distintos, como, tem tempos de evolução, para elaboração distintos, então, isso é importante, esse planejamento, para definição de estrutura da norma, e a diretiva, que vai nos ensinar, e nos dizer, como fazer, essa estruturação, então, a diretiva, ela traz regras de estrutura, e redação, e aí, nós temos, no Conexão DT, que depois, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, o como escrever normas, esse aí, é um, é um resumo da diretiva, apontando, o que vocês, não podem deixar, de observar, a diretiva, ela é complexa, realmente, concordo, ela, necessita muita leitura, é, por vezes, a gente lê, relê, lê de novo, às vezes, dorme, no dia seguinte, acorda e vai ler, para ver se, realmente, entendeu, e aqui, a gente tentou, então, destrinchar isso, facilitar, e trazer, apontar aqui, alguns pontos, da diretiva, que a gente, não deve esquecer, então, primeiro, primeira coisa, que a gente, a gente chamou, é a questão do, como escrever, com clareza, então, a gente dá alguns detalhes, aqui, é, são, algumas chamadas, para vocês, ficarem atentos, na hora, de trabalhar, então, tem uma coisa aqui, que é, é, é bem legal, que é, verifique, se a mensagem, está clara para você, aí, tentar reler, lembrar, que outros, é, vão, é, vão precisar, ler aquilo ali, vai ter que compreender, aquilo que está, no seu subconsciente, é, e utilizar, assim, a voz ativa, para fazer o documento, então, ali, vocês vão encontrar, e aqui, vem, o grande trauma, para os normalizadores, que são, é, as formas verbais, isso aí, é, existe, uma dificuldade, é, que os normalizadores, enfrentam, e não sabem, muito bem, não conseguem entender, então, todo mundo, refere, se refere, costuma se referir, ao que vai, na nova, ou norma, de requisitos, primeiro, a norma, ela contém, prescrições, então, a gente, vai, escrever, previamente, coisas, que precisarão, ser, é, num determinado, momento, aplicadas, então, essas prescrições, elas, podem estar, em forma, de requisitos, pode estar, em forma, de uma recomendação, pode ser, numa, permissão, ou, possibilidade, de capacidade, o que, que é isso, no requisito, quando é, que a gente, vai trabalhar, vai fazer, uma, vai, prescrever, um requisito, quando você, tem certeza, do que é, você, já está claro, você, a experiência, já mostrou, é desse jeito, então, deve, é o verbo, que a gente usa, vai lá, deve, porque eu já sei, eu não preciso, que ninguém interaja, aquilo ali, já está consagrado, é o deve, e, na negativa, é, não pode, para nós aqui, é, a negativa, do requisito, do deve, é, não pode, porque o não deve, ele cai mais no sentido, é, de uma recomendação, você não deve, mas se fizer, entendeu, é, quando você fala, olha, é, você não deve sair na chuva, se a pessoa quiser sair, vai se molhar, então, se não tiver problema dela se molhar, eu deixo, é, não deve, agora, se eu souber, que a pessoa, não pode se molhar, vai ser, não pode, então, a norma, tem que ter esse cuidado, a redação, tem que ter esse cuidado, para ficar claro, do que você está dizendo, que é um requisito, que é uma prescrição, que já está, clara, e já é, já é, é um assunto apaziguado, todo mundo sabe, então, vai ser, nesse deve, e o não pode, na negativa, em outros casos, a gente, tem recomendações a fazer, não necessariamente, a pessoa precisa seguir aquilo, mas você está recomendando que faça, então, entra no, convém que, ou não convém, que você faça, é, essa é uma questão muito sutil, para nós aqui, a gente vê comissões, a gente vê alguns setores, na hora de redigir sua norma, se apegando a isso, do deve, ou do convém, ou do recomenda, para tentar fugir, de uma possível, legislação, de uma possível imposição, então, tenta botar um recomenda, para disfarçar um requisito, o que precisa, então, a gente vê, o fato é que, uma vez, nós tivemos uma norma, que, no inglês, estava, um, should, que o should, no inglês, a gente sabe que é o convém, o recomenda, e aqui, quando a gente foi adotar, o pessoal dizia assim, não pode ser convém, porque eles mandaram, para a gente, chegou lá, na nossa conferência, conferiu, não, no inglês, está should, tem que ser recomenda, e aqui, no português, está deve, obviamente, riscamos e botamos, convém, recomenda, e aí, a comissão foi, falou, não, tem que ser assim, não pode ser diferente, porque, senão, o pessoal não vai fazer, não vai dar certo, peraí, então, vamos falar com a ISO, desculpa, era a IEC, vamos, é uma norma do JTC1, era a ISO, nesse grupo, fizemos um contato, primeiro, com o relator do grupo, lá, do Convino, do WG, que ele era um japonês, e a gente teve dificuldade, se comunicar com ele, mas pedimos a um, 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 para fazer o contato com ele, e conversar, e o japonês não conseguiu entender nossa dúvida, aí, fomos para o secretário, o secretário era um americano, e aí, fizemos o contato, com o inglês, facilitou, fomos falar, e ele continuou não entendendo a nossa dúvida, que a gente queria saber, se aquele estúdio deveria ser um sol, para ser, ao invés de um convém, seria um deve, e ele falou, não estou entendendo, porque para nós aqui, se está numa norma, recomendando que faça, não tem porquê não fazer, eu não estou entendendo, essa dúvida de vocês, então, tenham, é, bastante cuidado com isso, porque, infelizmente, aqui, a gente ainda não tem essa maturidade, de entender, que um convém, é algo, que é um convém, devendo, entendeu, que deve ser, então, vocês pensem bem, na hora de escrever, se realmente, aquilo que está colocado, como convém, se não for feito, compromete o resultado, é, ainda assim, nós vamos poder dizer, que aquele produto, aquele processo, vai atender a necessidade, se a resposta for não, revejam a redação de vocês, porque aí, deixa de ser uma recomendação, na permissão, o que que vai acontecer, lembra que a gente, está, é, prescrevendo, então, em certas situações, eu posso permitir, que quem vai aplicar a norma, faça a escolha, do que, ele, ele precisa, então, eu permito, que ele escolha, então, eu vou, nesse caso, usar o pode, você pode fazer, e aí, eu entendo, que a pessoa, que está, aplicando, vai ter o discernimento, caberá, ela o discernimento, de ver, se vai fazer, ou não, no seguinte, possibilidade, capacidade, o que que é isso, é, é a possibilidade, também, e aí, o difícil, é que, no português, a gente não tem, muita flexibilidade, de verbos, de formas verbais, que nos ajudem, a fazer essa distinção, então, na possibilidade, de capacidade, tem certas situações, que vai depender, do momento, em que a pessoa, vai, aplicar aquela norma, para ver, se ela, vai fazer, de um jeito, ou de outro, então, é dada, uma possibilidade, uma capacidade, do, de quem está, aplicando a norma, tomar aquela decisão, do melhor caminho, a fazer, eu não tenho como, prescrever, ou dar uma prescrição, numa forma de requisito, porque eu não sei, do, do componente, que vai estar, é, do contexto, que vai estar, na hora da aplicação, daquele documento, então, isso, é, e aí, a gente vai usar, o pode, e essa negativa, é o pode não, outro dia, reclamaram, numa comissão, o rapaz, ligou, para conversar comigo, ele estava traduzindo, e aí, a tradução dele, tinha que ser, um pode não, que era uma possibilidade, e ele ficou, nossa, parece até, uma linguagem, que a gente vê, no, lá no Nordeste, do Brasil, que é pode não, e aí, eu falei, é, o que que é o pode não, soa estranho, mas é, se eu estou falando, que é na possibilidade, na capacidade, você, pode não, tomar aquela decisão, pode não, fazer aquilo, é, algumas vezes, está prescrito, entendeu, está, está dito, então, o pode não, é nesse sentido, você pode, ou pode não, fazer, ou ir, por um determinado caminho, certo, eu sei, que, não é tão simples, é, realmente, é um pouco, difícil, mas, antes de vocês, é, escreverem o texto de vocês, é, com a dúvida, procurem o analista, técnico da BNT, que vai ajudar, é, a gente pode, no final de tudo, vou deixar o contato, para vocês, como é que vocês tiram, é, as dúvidas, procura a gente, traz o problema, traz a situação, para ver, como é que a gente encaixa, o que vocês querem, prescrever, como é que a gente encaixa, com essas formas verbais, como é que a gente, usa isso, para depois, nós não termos, dificuldades à frente, tá, nós, eu já vi, norma, ter que, ser, revisada, e, ser, modificada, por conta de ser, ter sido colocado, é, um deve, que não cabia, e, e, aí, tinha que ter, uma flexibilização, de uma recomendação, e, a gente já viu o inverso também, então, por, mas, aí, depois da norma publicada, é muito mais, é, complicado, a gente tem que fazer emendas, repensar, refazer, a cabeça, de quem já leu, daquele jeito, então, o ideal, é, que a gente trabalhe antes, fazendo isso antes, tá, e, aí, depois, título, título é uma outra situação crítica, a diretiva, ela tem um anexo, que ajuda a gente bastante, por favor, leiam o título, do documento de vocês, construam esse título, pensando nos pobres mortais, que não estão ali, na hora da comissão, que não está ali, com vocês, com a ideia, entendeu, vamos, vamos fazer, é, para que, a nossa norma, consiga, de cara, dizer, para que, que ela serve, só lendo ali, só lendo no título, então, é, por vezes, os títulos, eles são escritos, de tal forma, que fica, impossível, você entender, e, depois, quando você vai ler, quem já fez curso, é, de diretiva, aí comigo, já viu, nos exemplos, que a gente tem, é, eu coloco alguns títulos, onde a gente vê, tem alguns, que ficam assim, meio bizarros, até um pouco, pornográficos, porque, não prestam, a gente, não se dá conta, de seguir, essa orientação, da diretiva, isso aí, é bem legal, de a gente olhar, é, por exemplo, o, o tema, eu tenho que, eu tenho o tema central, esse é o tema, principal, da minha norma, então, ele vai, ser, é, 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 o principal elemento, que vai ter que estar no texto, o que que eu quero comunicar, ali no primeiro exemplo, eu tenho, qualidade na organização, ok, é, esse é o assunto que está dentro dessa norma, e aí, mas, que organização, qual organização, não me falou muita coisa, falou bastante, mas, não me situou, então, eu tenho que ter um elemento introdutório, para eu, mostrar, minimamente, de que organização, estou me referindo, nesse caso aqui, de eventos, eu estou falando, organização, de eventos, não é organização da empresa, uma empresa, uma organização, é organização, de eventos, e, nessa norma, o que que eu vou, colocar, vai ser, tudo sobre eventos, da organização, da qualidade, na organização, de eventos, não, só os requisitos, então, eu vou lá e complemento, nesse caso aqui, eu só vou tratar de requisitos, então, quando eu for ler, esse título, como é que eu vou ver, são, requisitos, para qualidade, na organização, de eventos, é assim, leiam sempre, o título, do documento, de vocês, leiam sempre, de lá, do final, para frente, e ver se faz sentido, tá, ele tem que estar, harmônico, ele tem que fechar, e no final, dizer exatamente, o que você quer, por que que ele é dividido, dessa maneira, por questão de recuperação, de dados, de informação, de dados, então, e na ISO, ISE, eles trabalham também, dessa forma, colocando dessa maneira, então, é para a gente poder, seguir o mesmo, modelo, de fazer título, porque se não fosse assim, é, a gente via, em outras épocas, quando não seguia, esse modo, de fazer o texto, a gente via, título de, com, cinco linhas, seis linhas, quase que o escopo, o objetivo do documento, era lá no título, então, para corrigir isso, a gente passou a trabalhar, com essa orientação da diretiva, que ela é assim, ela fala sempre, de três elementos, sendo que, o, o principal, não pode deixar de ter, você pode ter, no principal, um elemento antes, para dizer o tema, e um elemento depois, se você quiser dar, a característica, que você está abordando, o que que você vai, prescrever, mas, você pode não fazer, por exemplo, segundo exemplo aí, é ferramentas, para trabalhar madeira, planina metálica, o, o elemento principal, é planina metálica, mas, essa planina metálica, de que? das ferramentas, para trabalhar madeira, então, esse a gente, usou só dois, o, o, o complementar, não veio, por quê? Porque, tudo sobre planina metálica, está ali naquele assunto, o mesmo, a gente, aí a gente tem, prensas hidráulicas, prensa hidráulica, é prensa hidráulica, ela, qualquer, onde quer que seja, que ela esteja, ela será sempre, uma prensa hidráulica, e aí, nesse caso, eu não preciso de introdutório, mas, eu preciso de um complementar, para dizer, o que que eu vou falar, da prensa hidráulica, nesse caso aqui, são só os requisitos, para a segurança, então, eu só trabalhei, com o principal, e o complementar, lá no final, a gente tem, essa é a máxima, instalações elétricas, de baixa tensão, essa norma, foi a norma, do meu curso, de engenharia, então, é, tudo, de instalação elétrica, de baixa tensão, está contido, nesta norma, é a nossa 5410, tem tudo ali, então, ela, não depende, de elemento introdutório, nem de um complementar, porque, tudo que se quiser saber, de instalação elétrica, de baixa tensão, está dentro dessa norma, então, por isso, ela bastou, esse título, e ele, deu conta, de falar tudo, então, prestem bastante atenção, também, nos seus títulos, aí, depois, sumário, que ele é automático, prefácio, ele é montado, já tem um padrão, não tem, muita dificuldade, já diz lá, o que tem, introdução, é algo que é legal, de vocês pensarem, porque, por vezes, o motivo, que nos levou, a fazer aquela norma, precisa ser, ficar registrado, precisa ser dito, para poder, as pessoas, entenderem, e aceitarem, melhor a norma, então, às vezes, a introdução, ajuda, você contextualizar, o documento, sem ser, com aquele rigor técnico, e, o rigor, de formatação, que, a partir, da sessão 1, do escopo, vocês vão ter que seguir, pela diretiva, então, na introdução, se você quer contar, uma historinha, ou quer dar um detalhe, de alguma coisa, usa a introdução, para isso, que aí, você, dê o contexto, fala o que, o que se pretendia, chama atenção, para alguma coisa, que não seja técnica, e que também, se ninguém ler aquilo ali, a norma continua sendo implantada, e trabalhada, servindo da mesma forma, mas, é legal, trabalhar com introdução, eu gosto, às vezes, de ver, alguns textos, que vocês, comuniquem por ali, tá, e aí, o escopo, o escopo, ele, ele é, feito, para dizer, o que a norma trata, então, o escopo, ele, tem que ter ali dentro, o objetivo do documento, e o campo de aplicação, é, é importante a gente falar, no que que se aplica, para que que se aplica, aquele documento, então, às vezes, onde não se aplica, é importante também, então, é, a gente tem, tem, tem normas, que às vezes, por mais que o título explique, que o escopo explique, ainda assim, é importante a gente colocar, que o não se aplica, é, nós tivemos uma norma, de, é, tubulação, é, tubos para irrigação, e ela, trabalhava com uma faixa, de diâmetros, que tinha o diâmetro menor, ele, é, queriam, quando a norma foi a consulta, veio como resposta, o pedido, para tirar esse diâmetro menor, na época, o Ministério da Agricultura, inclusive participava, e o cara falou, de jeito nenhum, a gente usa muito esse diâmetro aí, na agricultura, na irrigação, é importante, não dá para tirar, é, e aí, a pessoa, que veio na reunião, foi convidada, vir à reunião, e defender seu posicionamento, e ela dizia, que era porque, esse diâmetro menor, servia, também, para colocar, na edificação, para fazer, a instalação, entraria, poderia ser colocado, na parede, e, entretanto, ele não servia, para essa função, ele era um tubo, para enterrar, para botar lá, para irrigação, não era, na terra, não era para a parede, então, a solução, que foi dada, foi, então, aqui, nesse escopo, vai ter, já está claro aqui, que é para irrigação, então, tá bom, nós vamos falar, aqui, o seguinte, vamos chamar a atenção, esta norma, não se aplica, tubos, para instalação, predial, porque, aí, ficava mais evidente, que aquele tubo, não podia ser usado, para isso, tinha outra norma, e a gente, já, até, sugeria, ali, no campo de aplicação, ok, então, os pontos principais, que eu vejo, realmente, de diretiva, são esses, eu entendo, que, a gente, dá, para trabalhar bem, assim, desculpe, eu esqueci, do referências normativas, esse aqui, tem algumas coisas, bem, gritantes, que toda hora, chega para a gente, algumas questões, tá, assim, referência normativa, ela já tem lá, o padrão, de redação, bonitinho, tem esse texto, que vem, a gente, sempre, vai colocar, na referência normativa, os documentos, que a gente, vai citar, e que, precisam, estar, junto, daquela norma, para a norma, ser aplicada, então, é preciso, ter, muita, consciência, na hora, de relacionar, a norma, na referência normativa, a gente, precisa, ter, muito cuidado, por quê? Por vezes, a gente, vai botar, tanta, norma, na referência normativa, que a pessoa, até, se perde, e, às vezes, ela, precisa, de, um parágrafo, é, precisa, de, um, um assunto, muito pequeno, lá, daquela outra norma, que poderia ser, transcrito, aqui, nessa, é, sem que a gente, precisasse fazer, com que, uma norma, por exemplo, de 100 páginas, seja, comprada, para se, extrair dela, um mínimo, de informações, transcrições, então, é preciso, ter, bastante, cuidado, com algumas coisas, então, assim, na hora, que a gente, citar, os documentos, lá, na referência normativa, tentar, trabalhar, sempre, primeiro, e depois, na hora de listar, com normas brasileiras, depois, citamos, as normas brasileiras, e o mesmo, serve, para referência interna, primeiro, tentar, referenciar, a norma brasileira, aí, não tem norma brasileira, vamos referenciar, uma internacional, e essa lógica, deve ser seguida, aqui, na hora de ordenar, os documentos, na referência normativa, então, depois, as regionais, e, por último, as estrangeiras, que a gente, agora, já sabe o que é, né, e o que não pode constar, nessa referência normativa, é, acho que aqui, é onde a gente, tem mais dúvida, primeiro, documentos, não estejam disponíveis, ao público, não era, incomum, nós encontrarmos, em normas, citação, a uma prática, da empresa, X, por exemplo, a gente sabe, que, é, a Petrobras, ela começou, é, forte, com normalização, ela, sempre investiu, muito, em normalização, tinha, mil e duzentas, normas, há algum tempo, e, e, aí, às vezes, eles, tinham necessidade, de uma norma, o pessoal, achava, que podia citar, na referência, normativa, uma norma da Petrobras, é, não, ela não é disponível, ao público, ah, mas a Petrobras, cede, não, mas não é, nesse sentido, ela tem que ser, uma norma, que, é, um documento, que a gente tenha, é, que tenha, acesso, independente, de, quererem, ou não, nos ceder, tá, é, documento, aos quais, é feito, apenas, referência, informativa, normativa, é, por exemplo, no caso, que eu falei, da tubulação, que lá no escopo, a gente falou, a tubulação, para predial, essa norma, não serve, e a norma, é aquela outra, aquela norma, que eu citei ali, é só uma informação, eu nem precisava colocar, então, essa norma, obviamente, não vai entrar ali, até porque, a referência normativa, vai varrer o documento, da seção 2, referência normativa, para frente, vai olhar, o que que tem, dali para frente, de norma, precisa estar lá, então, não é o fato, de aparecer, um ABNT NBR, lá na frente, depois da seção 2, que obrigatoriamente, tem que estar aqui, não, eu tenho que ver, se ele está numa nota, se é só uma informação, eu estou em formação, se eu tirar aquilo ali, se eu não botar, ainda assim, a norma é aplicada, sim, então, esquece, ele não vai ter que entrar aqui, é, documentos que serviram, como referência, na elaboração da norma, também não, eu me inspirei, naquele documento, eu bebi naquela fonte, mas eu não tenho que colocar aqui, isso a gente vai lançar a mão, da bibliografia, se quiser, é lá no final, da nossa norma, mas eu não dependo, desse documento, para aplicar, aquela norma, é, leis, decretos, portarias e regulamentos, não, podem, custar, na referência normativa, não é referência normativa, é, até porque, ele é uma obrigação, de cumprimento, ele está fora, desse aspecto, é, da norma voluntária, da nossa normalização voluntária, então, é, é preciso que a gente vá, é, que a gente, se precisar, em algum caso, mencionar, vocês procurem o analista, para ver qual é a situação, que eu sei, que às vezes tem casos, que eu tenho que mencionar, mas antes de fazer isso no texto, e mandar para lá, para, para, para a gerência do processo, sem ter esclarecido, é, conversa, para ver qual é a melhor maneira de fazer, tá, é, e aí, como eu falei, os documentos podem ir para, bibliografia, equívocos mais comuns, que a gente vê aí, são as normas não citadas no texto, é, bota na referência, e a gente vai varrer o texto, a norma, que está na referência, não está lá no texto, normas canceladas, às vezes fazem referência, norma cancelada, e aí eu me pergunto, como se elabora um texto, mencionando uma referência, quer dizer, dizendo para terceiros, porque quando você está fazendo a norma, você está fazendo para terceiros, outros vão, quer dizer, o Brasil todo vai aplicar aquela norma, e eu usei uma referência cancelada, aquela norma não existe mais, ou aquela edição não existe mais, então eu estou dizendo para o outro, que ele tem que fazer aquilo, mas eu mesmo não fiz, né, é só essa conclusão que a gente chega, então tem que olhar isso, sempre usar a referência, e ir lá, e ver se realmente, aquele documento responde, ao que vocês estão precisando na norma, para não criar mais uma situação, normas citadas apenas em notas, como eu falei, que é a questão informativa, normas relacionadas fora de ordem, e citação de regulamento de lei, como eu disse, são os erros, equívocos mais comuns. Bom, passado isso, a gente, a diretiva, eu acho que fica, é, fácil de entender, a elaboração do texto fica fácil, a gente já abordou tudo, termos e definições, a gente só precisa lembrar que, só vou colocar aqui, aquilo cuja definição é diferente do que está no dicionário, ou aquilo que neste contexto, tem um entendimento diferente, se eu vou falar de manga, manga eu tenho vários, vários contextos, então se não está claro naquele contexto, que é uma manga de eixo, eu preciso, nesse caso aqui, colocar aquele, o que é aquela manga, daquilo que eu estou, naquele meu texto, por exemplo, então evitar botar, termos que já são consagrados, ou claramente, não, não há uma dúvida, com relação àquele, aquele conceito, então, agora, quando você tiver, é, conceitos diferentes, aí, convém que esteja, no termos e definições, seções, subseções, notas e exemplos, isso é diretiva, fica fácil de vocês entenderem, na formatação, tabelas e figuras, também, é, a gente tem um pouco de dificuldade, porque nem sempre vem, da melhor maneira, o que nós costumamos dizer, é o seguinte, sim, sabemos que vocês, não são desenhistas, é, sabemos disso, vocês são técnicos, a gente nem quer, que vocês se preocupem, com o melhor desenho, com a melhor figura, manda para a gente, a BNT, hoje, tem condição, capacidade, a gerência de editoração, em acervo da BNT, está capacitada, para fazer o desenho, para vocês, agora, é preciso que vocês, mandem para a gente, minimamente, legível, inteligível, e passando aquilo, que vocês querem, então, é, não se preocupem, com muito, agora, claro, que o desenho, tem que vir de uma maneira, que a gente consiga lá, é, fazer, vindo, é, mostrando, claramente, que vocês querem, pode ser uma, uma cópia, de algum lugar, e bota, e a gente vai, transcreve aquilo, para um arquivo, tá, pode deixar, que a gente, é, dá conta, de fazer isso, desde que vocês, nos demandem, é, corretamente, também, nos auxiliando, a, a fazer, expressões, matemáticas, também, é, tem, tem uma regrinha ali, uma forma de fazer, é um pouco, é, ela é repetitiva, mas, é um jeito, simples, tem que olhar, até hoje, a gente olha, até hoje, eu olho, quando vou, ver alguma norma, se eu preciso fazer, alguma, ajudar algum texto, eu tenho que entrar lá, e olhar, mas, é uma receitinha, que está pronta, é só bater o olho lá, e, que acerta, anexo, a gente tem, também é fácil, de saber, o informativo, é aquele, que você pode arrancar, da norma, jogar fora, e a norma, vai ser aplicada, agora, normativo, não, eu não quero deixar, a norma muito extensa, eu pego, tiro de lá do meio, jogo lá, para o final, eu não quero, que aquela pessoa, leia, naquela, não tem problema, precisa ler, aquela informação, naquela sequência, para não cortar o foco, e o texto, a questão é muito grande, eu jogo lá, para o final, então, isso ajuda, facilita, a leitura do documento, bibliografia, como eu falei, e aí, lá nesse documento, que vocês acham, no Conexão, vocês têm uma lista, de material de apoio, com folha de estilo, elaboração de equações, como montar as equações, figuras, vetorização, informação, tá, então, depois a gente vai ver, onde fica, ok, é, eu acho que, se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem, vão mandando, e a gente, mesmo que não responda agora, depois a gente responde, mas no final, vai ficar o e-mail, para se quiserem, mandar diretamente, tá, vamos agora, para a consulta nacional, que é um momento, tenso, no nosso processo, é, é um momento, que a gente, precisa, primeiro, tomar a decisão, de que o documento, está pronto, para enfrentar, o público, em geral, uma coisa, é a gente trabalhar, numa mesa, de reunião, com o especialista, aquele colega, que chega, a gente dá tapinha, nas costas, e a outra coisa, é, a gente, colocar esse documento, para a sociedade, para qualquer um, entrar lá, e opinar, então, é, nós precisamos, de muita, é, assim, certeza, de que, o documento, está maduro, o suficiente, para encarar isso, porque, se eu mando, um documento, e a gente, tem inúmeras experiências, é, tem inúmeros exemplos disso, é, igual, assim, quando você, vai soltar, a, a criança, para começar a caminhar, você tem que saber, o momento certo, ali, para soltar, então, é, aqui, no texto, às vezes, o texto, vai, para a consulta, e ele é, tão bombardeado, que volta, que às vezes, não dá nem, para arremexer, naquele, tem que começar do zero, atrapalha muito mais, então, é melhor a gente, gastar mais tempo, tentar agregar, mais pessoas, às vezes, chega um ponto, que a gente está exausto, não consegue mais, enxergar nada, naquele texto, tentar ver, se não precisa agregar alguém, mas na hora, que for para a consulta, ele tem que estar maduro, com sustentação técnica, suficiente, para encarar, o público, que, é, sempre, é muito mais exigente, com a gente, é, quando vota, assim, eletronicamente, que não está ao vivo, defendendo, por isso, a necessidade, de chamar, depois, convidar a pessoa, para vir, defender sua posição, então, aqui, consulta nacional, é, a gente tem, ali, uma, uma aba, ali em cima, para fazer o login, a gente, clicando ali, vai para essa tela, quem já tem o cadastro, vai lá e faz, simples, passa logo, quem não tem, precisa fazer seu cadastro, é grátis, não paga nada, é só, porque, nós precisamos, rastrear, quem votou, rastrear, quem emitiu, seu posicionamento, a gente fala, voto, mas, na verdade, sabendo que votação, não é, o que a gente usa, em normalização, esse voto, na verdade, é a sua resposta, e participação, no processo, aí, tem um formulário, para preenchimento, quando você está, preenchendo, para se cadastrar, você pode escolher, alguns comitês, que você queira, receber um alerta, no seu e-mail, aí, toda vez que tiver, um projeto ali, para, na consulta, você vai receber, essa informação, e aí, você fica despreocupado, vai receber um e-mail, que vai te dizer, o que é, se você, já está cadastrado, ou se você, depois, criou um comitê novo, surgiu um novo comitê, eu mudei de área, eu quero trocar, entra, naquele primeiro, naquela primeira página, do login, vai lá, tem o, receba alerta de projeto, clica ali, que você vai conseguir, de novo, vai para aquela tela, de seleção, e aí, você pode selecionar, outros comitês, se você queira, tá, então, é sempre bom, porque aí, você vai receber, sempre um alerta, é, recebe um e-mail, informando, que aquele projeto, que entrou um projeto, em consulta, vê qual é, e te dá, o caminho, para você chegar, é, no consulta nacional, você pode pesquisar, por macro setor, por comitê, ou por, é, ICS, que é, o código, de classificação internacional, de normas, é, se você quiser pesquisar, macro setor, escolhe ali, um macro setor, ele vai abrir, todos os comitês, que tem, relacionados, àquele assunto, e ali, vai estar, ali, vocês veem, 135 projetos ativos, esse eu tirei ontem, então, existe hoje, nesse macro setor, 135 projetos, em consulta nacional, aí, eu escolho lá, um comitê, aí, eu vejo tudo, daquele comitê, o que tem, aí, eu vejo, o que eu quero, emitir, minha opinião, e aí, eu vou lá, escolho, seleciono o projeto, ele abre ali, à direita, para eu visualizar, o projeto, posso abrir, e aqui, ele vai falar, qual é o comitê, e aqui embaixo, vem, então, o que você, pode escolher, então, você pode, abriu, viu o texto, ah, perfeito, então, vou aprovar, sem restrições, não tem nada, acrescentar, e, mas, tem uma forma aqui, que não está legal, esse negócio aqui, podia ser, de uma outra forma, é, a redação, não está muito legal, está certo, não está errado, tecnicamente, mas, eu acho, que ficava melhor, escrito, de uma outra maneira, então, eu aprovo, com, observações, de forma, eu, eu vou lá, e dou uma informação, que eu gostaria, que fosse considerado, mas, é de forma, não é técnico, ou seja, se a norma, for aprovada, daquela maneira, não faz diferença, para você, então, deixa seguir, agora, não, tem uma coisa, tecnicamente, que está errada, ou, não está clara, ou, não deve ser assim, é, não, aí, você tem que, reprovar, e apresentar, as objeções técnicas, e aí, tem que ser, objeção, técnica, não adianta, como uma vez, nós colocamos, uma norma de mergulho, na, na, uma norma do turismo, era de mergulhador, e aí, fala lá, do cilindro, e o cara, mandou um desaprovo, porque, sou contra, a caça subnome marina, que está acabando, com as lagostas, desculpe, não vai ser considerado, é uma reprovação, mas, a gente, desqualifica, isso, é, nem chega, a comissão, para análise, isso, a própria BNT, junto, o analista da BNT, com o coordenador, é, da comissão, ele vai falar, dessa relação, nesse resultado, essa resposta, toda, que a gente recebeu, tem esse aqui, que não se enquadra, e a gente informa, a pessoa, senhor, sua, 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 reprovação, não foi aceita, porque, não diz respeito, ao conteúdo técnico, do documento, então, ele não vai ser analisado, ok, assim que a gente, é, trabalha, então, você tem que, saber, usar melhor, isso daqui, é, e, lembra do cadastro, que eu falei, que tem que ter, para acessar, porque, a gente, quando termina a consulta, você tem, uma parte, de resultado, que vem expresso, em quem, marcou, algum, alguma dessas opções, e mandou para a gente, sua resposta, e a gente, tira também, o login, daqueles, que só entraram lá, olharam o texto, e não responderam aqui, o que, que significa, para nós, que, concordou, porque, se ele não concordasse, ele teria, reprovado, mas, minimamente, nós temos, como saber, aquelas pessoas, que acessaram, e são muitas, muitas pessoas, acessam, veem o texto, ou deixa, para emitir, o seu aprovar, depois, e não volta, reprovar, sempre, todo mundo, acha o caminho, mas, o aprovar, as vezes, as pessoas, não se preocupam, com isso, leu, olhou, está ok, não fala nada, então, a gente, consegue, por como, teve o login, a gente, consegue saber, é, o universo, de pessoas, avaliou, aquele texto, ali, minimamente, deu uma olhada, no texto, ok, temos dúvidas, sobre, essa parte, aí, é, olha só, veio, estou recebendo informação, que veio, uma questão, não quer ler, foi passada aqui, para mim, vamos ver, ela veio, do Lídio Bandeira, é, no Sinduscom Rio, e é um membro, aqui, do, do GANT, do nosso, do grupo, aqui, da SEBIC, ele quer saber, na análise, das objeções técnicas, e das propostas, de alterações, de forma, encaminhadas, durante a consulta, que foi isso, que eu falei, que acontece, se é obrigatório, que para cada uma delas, ache uma decisão, da comissão, devendo ser registrada, formalmente, a sua deliberação, sim, sim, toda, objeção técnica, e alteração, de forma, que, chegue, a comissão, de estudo, obrigatoriamente, tem que ter, uma resposta, primeiro, que, obrigatoriamente, antes, dessa resposta, da comissão, a gente, tem que ter, convidado, a pessoa, para vir participar, da reunião, essa é a primeira coisa, que a comissão, tem que ver, você não pode, Lídio, deixar, de convidar, aquela pessoa, que respondeu, que teve o trabalho, de entrar aqui, e escrever, a sua, sugestão, ela é uma pessoa, que está contribuindo, ela quer contribuir, com a gente, ela, não, umas, não participaram, outras, até, participaram, e a gente, sabe, que, às vezes, acontece isso, a pessoa, participa, ela já recebeu, a resposta na comissão, ela foi, sua opinião, não foi acatada, pela comissão, aí, ele aproveita, esse momento, vai lá, e, de novo, coloca, aquela mesma questão, ainda assim, a comissão, tem que chamar, convidar aquela pessoa, e, ainda assim, a comissão, tem que dar, uma resposta, resposta, por que, 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 aquela, observação, não vai ser aceita, é, por que, que, aquela objeção, não, não é aceita, é, temos que fazer, isso sim, é, se, ela, assim, e, tudo bem, no caso positivo, elas podem ser acessadas, por aqueles, que encaminharam, os seus votos, ainda, se positiva, a resposta, como pode se dar, este acesso, é, na verdade, assim, eu, acho que eu não consegui entender, bem, esse finalzinho aqui, não, mas, é, assim, é, é, feita uma tabulação, a gente tem essa tabulação, primeiro, dizendo, tudo que foi, observação e objeção, vai para o coordenador, para analisar, é, e, aí, assim, os membros da comissão, tem comissão, que, às vezes, manda isso, previamente, para os membros, para, no dia da análise, os membros, é, analisarem, aquela, aquelas sugestões, e observações, outros, não, deixa, no dia da reunião, faz uma rodada, e, ali, é, que é apresentado, o que pode acontecer, às vezes, é, que, não se decida, naquela, pode ser, que, naquele dia da análise, do resultado, da consulta, não se tenha, uma resposta, é, exata, para dar, e, aí, precise fazer, numa outra reunião, para que outras pessoas, possam vir, e dar sua opinião, é, eu espero ter esclarecido, se não, depois, é, eu, a gente, eu tento esclarecer melhor, é, se pode, a coordenação da comissão, ser, de forma monocrática, desconsiderar, algumas dessas objeções, e propostas, e não as levar, para a apreciação da comissão, sozinha, a coordenação da comissão, não, como eu falei, isso é um ato conjunto, é, da gerência do processo, de normalização, com o coordenador da comissão, isso é feito previamente, por isso que eu falei, que são, as objeções, que chegam à comissão, porque antes de chegar à comissão, é, o coordenador, e, e a gerência do processo, já deram essa filtrada, antes de tudo, o próprio analista, lá na GPR, ele faz essa análise, ele já olha e vê, aí o, não, não, não gosto da caça, as lagostas, esse tipo de consideração, a gente tira, e não pensem vocês, que, isso, quase não acontece não, isso acontece, bastante, de terem, terem opiniões, que não são técnicas, e que não são daquele contexto, então, isso, não precisa levar à comissão, mas, aí, é feito entre, o coordenador, e, a gerência do processo, a partir do instante, que sai o relatório, da gerência do processo, é, que sai aquela informação, de que, aqueles, aqueles itens, tem que ir para a comissão, aí, não pode mais, o coordenador, sozinho, dar a opinião dele, aí, tem que ir, realmente, à comissão, também, se pode, a seu critério, a CEA, condensar, vários votos, não necessariamente, iguais, mas, apenas, parecidos, em único voto, para apresentá-la, à comissão de estudo, não, não, cada um é um, e cada um, precisa ter a sua resposta, porque, lembra, que a gente teve que convidar, todo mundo, a gente tem que convidar, um por um, então, para nós, é indiferente, se a gente vai juntar, e ele não é um voto, de novo, vamos, refazer, essa terminologia, o termo voto, como eu disse, lá no início, remete, a vencedor e vencido, nós não estamos trabalhando mais com voto, vamos mudar essa denominação, para, é, parecer, posicionamento, é, sugestão, recomendação, é a recomendação, tanto, vocês observem na folha, aí, nesse site, ali tem assim, recomendamos a comissão de estudo autora, é uma recomendação, não é um voto, que vem para a gente, o que vem é uma recomendação, e como recomendação, a gente tem que considerar, a gente tem que dar, é, a opinião, a gente tem que olhar, e dar atenção, ok? Eram essas, tem algumas outras aqui, maiores, a gente, depois eu, eu te respondo por e-mail, ok? Então, vamos lá, é, saindo daqui, a gente vem para o live link, agora fica mais uma questão de, de software, do processo mesmo, como trabalhar, é, comissão de estudo, é, só antes de eu passar, desculpem, só dizer assim, o processo, dentro da comissão de estudo, ele realmente, é, tem uma série de, de detalhes e itens, existe, tem, nós temos procedimentos, para participação, em comissão de estudo, que merecem ser, é, mais detalhados, eu, eu acho que a gente pode, é, depois pensar em alguma coisa, ou na própria BNT, ou aqui, para a gente esclarecer, e tirar, um, um pouco mais de dúvidas, quanto a isso, achei excelente, o Lídio ter mandado isso para a gente, quem mais tiver, dúvidas desse tipo, mande, para que a gente possa, não só ajudar a esclarecer, como depois, é, talvez até, melhorar, ou fazer algum, algum, passo a passo, algum, tipo, tem esse do como escrever a norma, ou como participar na comissão, talvez, tá, isso ajuda, a gente ajudar vocês, tá, então, dito isso, vamos lá em frente, Live Link, Live Link, ele é um software, que ele, busca, é, acompanhar, toda essa informação, e documentação, que é trocada, ele é um repositório de documentos, da, do sistema, então, ele é o gerenciamento de documentos online, colaboração entre os membros, do, das comissões, um gerenciamento descentralizado, e tem comunicados, de eventos importantes, do comitê, é, quando você entra, lá no, nesse link, você, cai nessa tela, então, para acessar, os documentos, da comissão, você vai ali naquela, é, primeiro item, do National Documents, infelizmente, ele está em inglês, porque, esse sistema, ele é da ISO, a ISO, que, foi a Open Tax, desenvolveu, Live Link, para a ISO, e a gente, vem trabalhando com isso, desde a década passada, meada da década passada, a gente, já alinhou, passamos a trabalhar também, é, a BNT, passou a trabalhar com Live Link, por conta disso, porque tem gente, às vezes, que fala, ah, Live Link é muito ruim, ah, Live Link é complicado, ah, tem outros gerenciadores, que são melhores, tem, mas, nós estaríamos, descasados, descolados da ISO, e agora, então, a gente está fazendo, inclusive, ali, vocês leem, embaixo do National Documents, National Ballots, Então, hoje, a gente já está vendo, a votação, na ISO, feita, é, por meio do próprio Live Link, então, a gente, se nós não trabalhássemos com Live Link, a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade, até de entender, como participar internacionalmente, por meio desse software, então, por isso, a gente usa, peço desculpas, é, por não ser em português, muita gente, às vezes, é claro, mas a gente tem alguns tutoriais, lá dentro, no Live Link, que vai facilitar e ajuda vocês a entender, então, quando a gente passa dessa tela, a gente chega aí, para fazer o login, é, a gente pode ir direto, então, se você não tiver uma conta, entra ali, já, é, marca, e aí, vai fazer o seu pedido, para se cadastrar, então, a visão geral dele, do sistema, abre essa tela, a gente tem aqui, um menu de navegação, eu vou depois mostrar cada um, aqui, os documentos, novos itens, e calendário, fórum de discussão, comissões de estudos, então, como é que a gente, é, trabalha com isso, na navegação, você vai ter ali, é, uma coleção de links, para você navegar, dentro dos comitês, então, vai escolher aqui, à esquerda, se quiser mandar um e-mail, para a secretaria do comitê, vai, tem ali, o link, para isso, então, algumas coisas, elas, já, a gente teve condição de traduzir, já está traduzido ali, tá, é, quando você entra no, de estrutura, você vê, se é um comitê, ele vai abrir para você, todas as comissões, que você tem, possibilidade de, entrar, para ver, os documentos, nos documentos, em si, é, permite, há os documentos de trabalho, então, é, quem está acostumado, que é o pessoal que usa, tem comissão que resiste um pouco, não gosta de usar, às vezes, prefere ficar trocando, e-mail, aí, depois, lá, pelas tantas, aprova o documento, aí, manda um documento, para a gente, sem ser o documento, quer dizer, não usa o live link, e aí, às vezes, vem o documento, não é aquela versão, ah, mas você usou a versão errada, ah, mas vocês não tiveram controle das versões, adequadamente, por quê? Ficaram trocando por e-mail, é, não fizeram formal, aqui não, quando a gente trabalha por aqui, todo o documento, conforme você vai fazendo a evolução, vai ficando o registro, vem sempre o documento à frente, na própria reunião, quando vocês trabalham, já fazem o registro, quando salva, já salva aquela versão, já há informes de que é um documento novo, então, é, aí, vem para aqui, por exemplo, nesse, lá na abinha de New Items, você vai ter sempre os últimos documentos, que foram postados, novos, quatro documentos, aparecem, você vai clicando ali, vai vendo, então, tem também a questão do calendário, das agendas, os fóruns para debate, que é utilizado para melhorar a comunicação, entre os membros daquela comissão, então, assim, é, e aí, e aí, tem ali, entra lá e dá uma sugestão, e vai acontecendo, ok, é, live link, eu não, não tem muito, assim, o que falar, porque é mão na massa, então, se por ventura, é, tiver algum coordenador de comissão, ou você está em uma comissão, e vocês estão com dificuldade naquela comissão, de trabalhar com live link, é melhor pedir um apoio, a gente tem o suporte, eu vou deixar aqui, como comunicar, pede um suporte, aí vai uma pessoa lá na reunião, e vai, isso aqui que eu passei rapidinho, só para vocês terem uma noção, realmente, ele, é a melhor forma, é estar junto lá, para orientar, e agora, não precisa nem estar junto fisicamente, que a gente sabe, né, usa o zoom, e com o zoom, a gente pode estar em qualquer lugar, onde vocês estejam, e vocês com a gente, né, então, acho que a gente pode explorar, bastante, isso daí, e chegamos ao Conexão DT, deixa eu beber mais uma aguinha, bom, como surgiu o Conexão DT, é, quando, muitos membros das comissões, sempre, o pessoal sempre pede, ah, queremos treinamento de diretiva, ah, queremos treinamento de procedimento, mas principalmente de diretiva, todo treinamento de diretiva, é, que a gente fazia, ao final, sempre tinha o pessoal, é, falando assim, é, mas a gente não consegue saber, onde tirar dúvidas, é como se ficasse assim, nós, núcleo central, é, diretoria técnica da BNT, lá, num lado, e as comissões, de outro lado, e difícil, e difícil, porque às vezes a comissão, para chegar na gente, tem que ir via secretaria do comitê, e da secretaria do comitê, para chegar até a gente, então, é, então, é, ficava realmente uma coisa que parecia distante, nós, do nosso lado, assim, não, a gente está aqui à disposição, estamos esperando o contato, e quem está lá na comissão de estudo, está assim, poxa, chamar esse pessoal da BNT, nem vem aqui, mas ninguém vem aqui, ninguém fala nada com a gente, sem que a gente soubesse, então, para acabar com isso, criamos o Conexão DT, é, para, fazer essa aproximação, para fazer, essa união, não só, da gente, com uma comissão, mas com todas as comissões, o universo de normalizadores, é muito grande, a gente tem muita gente, com certeza agora, tem gente, em algum lugar, fazendo, alguma norma da BNT, ou, ele está trabalhando, só, a gente está ajudando a montar um texto, e aí, surgiu uma dúvida, que ele não tem a quem recorrer, e agora, eu não tenho a quem pedir, é, ou, é numa própria comissão, é um grupo de especialistas, então, de alguma forma, a gente precisa estar acessível a vocês, e, é, para, a ferramenta, que a gente achou, foi, o Conexão DT, estaremos conectados, sempre, por intermédio, desta ferramenta, então, sejam bem-vindos, ao Conexão DT, vou mostrar, quem já conhece, muito bom, eu quero que nos ajude, cada vez mais, dando sugestões, quem não conhece, vamos ver agora, como é que a gente vai, é, fazer, fazer, quando você entra, no Conexão, ele lá, vai aparecer, um lugar do cadastro, e, você tem que pedir um cadastro, e, aí, de novo, não paga nada, é, só para poder, nesse caso, realmente, é, a gente ter, também, o registro, de quem está ali, e, aí, no início, então, é, o que que a gente pretende, com o Conexão, ajudar a solucionar as dúvidas frequentes, porque isso é muito comum, essas dúvidas, essas que eu li aqui, elas são recorrentes, então, de alguma forma, a gente precisa, ter esse repositório de respostas, e, e ajudar, é, a aprimorar o processo de normalização, não é incomum, a gente perceber, às vezes, em certas situações, que as comissões trazem, que a gente, opa, peraí, esse aqui, a gente pode criar um atalho, esse caminho, está muito íngreme aqui, para chegar àquele resultado, e, essa comissão aqui, trouxe essa situação, que nos parece, que dá para fazer, dessa outra forma aqui, opa, vamos corrigir o procedimento, e vamos melhorar o nosso processo, e, aí, é, é importante demais, que a gente tenha esse feedback, e para não ficar o nós e ele, melhorar a comunicação e socialização, de todos nós, desse mundo de normalizadores, nivelar nosso conhecimento, e, aí, lá, vocês vão achar a foto, ali, é o nosso diretor técnico, Eugênio Tostói, o assessor da diretoria técnica, Eduardo Santiago, depois, vocês vão ver, é, os da gerência do processo, consegue ver quem é, é, o nome, e atrelar o nome, a pessoa, porque, às vezes, a pessoa, escuta falar, e não sabe quem é, ali, vocês vão ver, tem a nossa foto, todo o nosso contato, é, onde a gente fica, então, por aqui, vocês conseguem, minimamente, é, visualizar, para deixar de ser, só uma voz, consegue nos ver, é, notícias, a gente procura, é, colocar aí, algumas notícias, que sejam importantes, para o nosso mundo, de normalizadores, para chamar a atenção, e o principal, aqui, é daqui para frente, o normalização, quando, nessa aba, quando vocês clicam, vai abrir aqui, todos os documentos, que a gente entende, mais importantes, para vocês terem, acesso e conhecimento, então, a gente tem ali, por exemplo, é, nos documentos técnicos, a BNT, a gente abre, e tem ali, ó, código de boas práticas, para normalização, que é o guia 59, que foi esse código, da ISO, ali é um código, é, ISO-ISC, foi ele, que serviu, de base, para o código, anexo, daquela, do acordo, sobre barreiras técnicas, da OMC, então, a gente tem, esse guia, ele está agora, até em atualização, na ISO-ISC, em breve, vai sair, é, um novo, é, uma nova edição, nacional, temos a diretiva 2, que é essa aqui, que a gente, é, tanto trabalha, a diretiva 3, que a direita, antes, a nossa diretiva 2, ela falava de tudo, da norma, elaboração de norma brasileira, mas, a gente viu, que ficava, confuso, porque, a gente adota, norma internacional, quando nós estamos adotando, uma norma internacional, ela tem, às vezes, uma outra, algumas coisas, que a gente não tem, na nossa aqui, então, ficava ruim, aí você tinha que ficar, botando exceções, ou dizer assim, no caso de adoção, atrapalhava, então, nós separamos, para não dar dúvida, estamos fazendo, a norma brasileira, é só, para documento, é só nós, vai usar a diretiva 2, e aí, vamos usar a diretiva 3, quando estiver adotando, o documento, vai adotar, uma ISO IAC, olha a diretiva 3, que tem outros critérios, para serem seguidos, que não é muito, o caso da condição civil, aqui é mais, elaboração de NBR, e tem, o guia 2, que é, onde, onde tem, toda a terminologia, ele é um da ISO IAC também, a adoção, tem todo o vocabulário, a terminologia, que a gente usa, para normalização, então, definição de normalização, está lá, definição de norma, está lá, definição, do consenso, está lá, então, muitos termos, que a gente usa, eles estão lá definidos, e aí, ajuda a gente a entender, o porquê, então, assim, às vezes, é o conceito, e aquela definição, aquele conceito, que vai abrir, a nossa ideia, para entender melhor, esse nosso mundo, normalizador, que tantas siglas, e termos, e contexto próprio, tem, então, recomendo fortemente, que vocês vejam, esse documento, algumas coisas, são só para nível internacional, mas outras, servem bastante, aqui para a gente, depois, nós demos, esse nome, de documentos complementares, então, quando se abre ali, são documentos, que a gente acha, que ajudam, que complementam, são mais, por exemplo, a gente tem uma cartilha, de superintendente, que aí, ele vai dizer, o que o superintendente, como que ele deve, então, é eleito, o novo superintendente, ou chega um gestor, que o gestor, ele tem a mesma função, que o superintendente, e quando ele chega, aqui, no nosso processo, a gente tem ali, uma cartilha, com algumas dicas, o que ele deve olhar, como ele deve fazer, entendendo e participando, da normalização, fundamental, acho que vocês, devem entrar lá e ler, tem, aprofunda isso, que a gente conversou aqui, tem, mais detalhes, vale, bastante a pena, vocês olharem, grandezas e unidades, a série, 80 mil da ISA, então, tem toda a parte, das grandezas e unidades, às vezes, você está fazendo alguma coisa, e acha que é uma, é uma unidade, e não é, ou a sigla está errada, entra lá e vê, e está por setor, ela é, é feita em parte, cada parte de um determinado setor, guia de termos e expressões, o que a gente fez, o guia 2, ele é, da IZC, é um documento, formal, mas a gente entendeu, que tinha muitos termos e expressões, que iam, além daquele ali, e ali a gente não pode, mudar, então, quando você pega na definição, de normalização, é aquela coisa, atividade, que estabelece, para problemas, existentes, naquele formato, que não fica fácil de entender, então, a gente pegou, alguns termos, alguns conceitos, e foi nesse guia, de termos e expressões, e colocou, com uma linguagem, mais acessível, então, vocês, devem olhar o guia 2, aquele que está lá, e, em seguida, olhar esse daqui, ou até olhar junto, e ver, tem aqui, opa, aqui, fica mais fácil de entender, tem exemplos, eu acho que é bem legal, esse guia, eu entendendo, participando da normalização, a gente fez, com apoio, do SEBRAE, e, e orientações, para desenvolvedores de normas, também, a gente fez, é tudo, assim, visando, ajudar e facilitar, o nosso mundão, e ali, são outros, que tem, da própria ISO, que não estão traduzidos, mas estão lá, documentos de apoio, você tem lá, benefícios econômicos, das normas, alguns documentos, são da ISO, e SE, a gente ainda não tem, mas, outros, a história da normalização brasileira, é imperdível, é um livro, vocês têm que ler, vocês vão ver todo, como é que começou, é, é, é bem legal, muito legal, e vai ver o quanto, é, assim, do nosso desenvolvimento, todo, foi, em função, foi, com a construção civil, a história da normalização, com a construção civil, está aí, contada, nesse livro, é, o ICS, aquela classificação internacional de normas, que eu falei, que ela tem uma codificação, que ajuda você a localizar, isso serve mais, para quem trabalha, é, com bibliotecas, ou com acervos de documentos, isso aí facilita, e é bom também de ver, macro processo, e macro setor, isso a gente tem ali, é, os estágios de elaboração, que é, aquela, que eu mostrei em escadinha, mas é aquilo ali, ele se remete, é, num quadro, uma tabela, que você tem os estágios, e você tem as fases, e isso se fala aqui, é uma tabela evolutiva, ali vocês vão ter noção, vão ver esse quadro, bonitinho, e é legal que vejam, porque, lembra que eu falei, daquele link, que tem lá, com a área de projeto, no catálogo, da BNT, na abinha de projeto, quando você vai ver, se está em elaboração, a revisão, em que situação, que está aquele texto, é, ele ali, segue essa codificação aqui, que é bem mais detalhada, do que o pouquinho, que eu mostrei para vocês, então, vale a pena olhar os estágios, dar uma olhadinha ali. Aqui os procedimentos internos, também, esse aí, é número um, esse aí, vocês tem que, pegar, antigamente, eu ia dizer assim, imprime, bota embaixo do travesseiro, agora vocês salvam no pendrive, bota embaixo do travesseiro, para ver se, acorda, lembrando, e sabendo de tudo, a maior parte, das dúvidas de vocês, é, pode ser respondida, por, procedimentos, que já estão aqui, estabelecidos, e aí, é importante, que vocês leiam e vejam, por quê? Se a, pode ser que a dúvida, não seja respondida, com o que está aqui, aí, a gente precisa saber, para poder olhar, e ver se, tem que mexer, alguma coisa, para melhorar, é, ou pode ser que vocês, não tinham a dúvida, leram e ficaram com a dúvida, então, qualquer que seja, assim, o que vem a acontecer, é importante, demais, que vocês leiam e vejam, todos esses procedimentos, eles são, é, dinâmicos, eles são vivos, a gente pode revisar, é, tendo necessidade, sendo, a gente percebendo a importância, a gente revisa, sem problema nenhum, tá, aqui, na, para participação internacional, quem participa de, trabalhos na ISO, na IEC, é, tem aqui, alguns documentos, que são fundamentais, para, para você ler, antes de participar, é, como é que você trabalha, como é que vota, e aqui, algumas resoluções, da diretoria técnica, porque, se vocês, lembrarem, é, nossos procedimentos, eram muito antigos, a gente tinha um procedimento de 93, eles estavam desatualizados, e aí, nós fizemos um esforço, é, grande, para poder, começar a atualizar, então, de 2017 para cá, a gente está com os procedimentos, em dia, e pode, gerir, antes, como os procedimentos eram antigos, e a gente, não estava com eles atuais, a gente tinha que emitir, muita resolução, diretoria técnica, tinha que botar, muita resolução, para ajudar, orientar, certos assuntos, então, agora, é, por isso, que a gente, de 2017 para cá, tem trabalhado, pegando os problemas, e resolvendo, e já, corrigindo os PIs, quando necessário, o FAC, também, as perguntas, mais frequentes, e aí, algum exemplo, de algumas perguntas, aquelas perguntas, mais frequentes, que a gente joga aqui, então, muita coisa, vocês podem achar, já, como resposta, a dúvida, de vocês, vai estar ali, tem bastante coisa de norma, diferença, o que é um membro participante, um membro observador, que acontece, por exemplo, na área internacional, a norma brasileira obrigatória, é, recorrer, toda hora, alguém pergunta isso, então, a gente já está ali, com isso no FAC, o Saiba Mais, a gente tem aquele, como escrever norma, lembra, aquele que eu falei, da diretiva, que eu mostrei para vocês, ele está aí, como escrever norma, depois, tem questão de figuras, os fóruns, que é para abrir, os questionamentos, tem uma dúvida, ou alguma coisa, manda para a diretoria, tem ainda dúvidas, e sugestões, tá, então, uma, quando você tem uma dúvida, o que que você faz? Vai lá e procura no FAC, aí, não encontrei no FAC, a resposta, talvez, ela esteja detalhada, já no Saiba Mais, vai lá no Saiba Mais, dá uma olhada, e, não encontrei, o que que eu faço? Ah, eu vou compartilhar a minha dúvida, eu vou botar lá no fórum, para ver, qual vai ser a resposta, na MNT, nesse assunto, e aí, o que que a gente faz? Caso a dúvida, exija mais explicações, quer dizer, a gente percebe, a gente vai e joga, num Saiba Mais, a gente pega aquela dúvida, fala para a pessoa, espera aí, que a gente vai botar um negócio aqui, mais detalhado, e joga no Saiba Mais, e, se a dúvida for frequente, o pô, está naquele fórum, aí daqui a pouco vem outro fórum, o pessoal pede para abrir, a mesma coisa, a gente vai e joga no FAC, joga para lá, ok? então, aí, tem um espaço para tirar dúvida com o suporte, se tiver algum problema lá, no acesso, manda, e aí, o que que a gente precisa agora? Que o Conexão DT seja divulgado, seja utilizado, que vocês entrem lá, que explorem os documentos, se sentem falta de alguma coisa, manda mensagem, pede para a gente, a gente, é o nosso canal, é o nosso canal, esse aí é o centro, é onde mantém a gente conectado, diretoria técnica da BNT, e todos os membros de comissões de estudo, nosso sonho dourado, é um dia, a gente ter todo mundo interagindo, abrindo fórum de discussão, batalhando para tentar fazer com que a sua dúvida, seja respondida, e que a sua resposta, sirva para não resolver, e solucionar a dúvida de quem tenha, ou nem deixar que o outro tenha dúvida, então, nós, na BNT, temos trabalhado incessantemente, para tentar divulgar para a sociedade, o máximo possível, de todo o nosso trabalho, buscando engajamento, normalização, é compartilhamento de ideias, sempre, é união, e a gente, como eu falei, obrigada, Santa, internet, que está ajudando a gente, a fazer tudo isso aí, então, a gente, esse aí são alguns dos e-mails, dos itens do que a gente tem trabalhado, que geram os e-mails, normalização e movimento, alerta de novo item, convite para ser membro da comissão, convite para reunião da comissão, alerta da consulta nacional, convite para reunião de análise, alerta de publicação da norma, aviso de cancelamento da norma, indicadores da diretoria técnica, trimestralmente, a gente manda todos os indicadores, tudo o que teve de demanda, tudo o que teve de novas criações, de texto que está sendo trabalhado, norma publicada, trimestralmente, nós estamos prestando satisfação à sociedade, do que a gente está fazendo, e tem a coluna de normalização, no boletim ABNT, que todo mês, é bimestral, está disponível lá, a cada dois meses, está disponível o boletim, para vocês poderem entrar lá, e olhar na nossa coluna. Aqui, as dúvidas, ou sugestões, ou contato, o que quer que seja, ficaremos muito felizes em receber, os gerentes da diretoria técnica, eu falo esse nome do Cláudio Guerreiro, que é o gerente do processo de normalização, da Janaína Mendonça, que é a gerente da editoração e acervo, eu, como planejamento e projeto, que trabalho aquela parte inicial, e o Cristiano, que é o nosso guru, para questões de TI, que dá todo o suporte para a gente, com relação a isso aí, e trabalha com Live Link. Então, esses nossos contatos, muito obrigada, espero ter atendido, e Matosinhos, espero ter mantido o nível, dos palestrantes anteriores. Obrigada.